O prazo final para a exigência do certificado de registro e licenciamento de veículo para proprietários de veículos com placas finais 7890 se encerra no dia 31 de outubro. Para veículos com os demais finais de placa, os prazos já se encerraram e o documento precisa estar em dia. Motoristas que se encontram inadimplentes com imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA 2024 tem a oportunidade de fazer o parcelamento do débito em até 12 vezes. O parcelamento pode ser simulado e contratado diretamente pela internet, no site oficial da Secretaria de Estado da Fazenda. É preciso observar que o valor mínimo das parcelas deve ser de R$ 200, ou seja, débitos inferiores a R$ 400 não poderão ser parcelados. O não pagamento do IPVA pode acarretar na inscrição do débito em dívida ativa e encaminhamento para protesto cartorial. Além disso, o motorista não terá acesso ao certificado de registro e licenciamento de veículo, o CRLV, que é emitido pelo órgão executivo de trânsito estadual. O veículo que for flagrado, circulando sem o documento 2024, estará sujeito a sanções previstas no Código de Trânsito Brasileiro. A Secretaria alerta, mais uma vez, para os cuidados com as tentativas de golpes envolvendo o IPVA, principalmente por meio de links e sites falsos, prometendo descontos para a quitação do tributo. Para evitar fraude, a principal recomendação é sempre acessar o site da Secretaria de Fazenda e não clicar em links recebidos por aplicativo de mensagens, redes sociais ou e-mail. Conduzir um veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado é infração gravíssima. Com multa no valor de R$ 293,47, sete pontos na carteira de habilitação e remoção do veículo para um pátio credenciado até a regularização.